Olá, queridos amigos e amigas de fé, bem-vindos de volta ao nosso canal, Oração de Fé e Devoção. Hoje, estamos reunidos para um momento de profunda conexão espiritual, onde iremos elevar nossos corações e oração através do texto da libertação. Este poderoso texto é uma poderosa ferramenta de libertação e cura. E estamos emocionados por compartilhar este momento de espiritualidade com todos vocês. Preparem seus corações e mentem para esta jornada de libertação e renovação espiritual. Vamos começar. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único fio, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrais do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Fim e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Jesus tem piedade de mim, Jesus me cura, Jesus me salva, Jesus me liberta. Jesus tem piedade de mim, Jesus me cura, Jesus me salva, Jesus me liberta. Jesus tem piedade de mim, Jesus me salva, Jesus me liberta. Jesus tem piedade de mim, Jesus me salva, Jesus me liberta. Jesus tem piedade de mim, Jesus me salva, Jesus me liberta. Jesus tem piedade de mim, Jesus me salva, Jesus me liberta. Jesus tem piedade de mim, Jesus me liberta. Se Jesus tem piedade de mim, Jesus me salva, Jesus me liberta. Jesus tem piedade de mim, Jesus me salva, Jesus me liberta. Jesus tem piedade de mim, Jesus me salva, Jesus me liberta. Jesus tem piedade de mim, Jesus me liberta. Jesus tem piedade de mim, Jesus me salva, Jesus me liberta. Jesus tem piedade de mim, Jesus me salva, Jesus me liberta. Jesus tem piedade de mim, Jesus me liberta. Jesus tem piedade de mim, Jesus me salva, Jesus me liberta. Jesus tem piedade de mim, Jesus me salva, Jesus me liberta. Jesus tem piedade de mim, Jesus me salva, Jesus me liberta. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Jesus tem piedade de mim, Jesus me salva, Jesus me liberta. Jesus tem piedade de mim, Jesus me cura, Jesus me salva, Jesus me liberta. Jesus tem piedade de mim, Jesus me cura, Jesus me salva, Jesus me liberta Jesus tem piedade de mim, Jesus me cura, Jesus me salva, Jesus me liberta Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre Jesus tem piedade de mim, Jesus me cura, Jesus me salva, Jesus me liberta Jesus tem piedade de mim, Jesus me cura, Jesus me salva, Jesus me liberta Jesus tem piedade de mim. Jesus me cura. Jesus me salva. Jesus me liberta. Jesus tem piedade de mim. Jesus me cura. Jesus me salva. Jesus me liberta. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Jesus tem piedade de mim. Jesus me cura. Jesus me salva. Jesus me liberta. Jesus tem piedade de mim, Jesus me cura, Jesus me salva, Jesus me liberta Jesus tem piedade de mim, Jesus me cura, Jesus me salva, Jesus me liberta Jesus tem piedade de mim, Jesus me cura, Jesus me salva, Jesus me liberta Jesus tem piedade de mim, Jesus me cura, Jesus me salva, Jesus me liberta Mãe das dores e de misericórdia, que a luz que emana de vossas chagas gloriosas destruam as forças de Satanás Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vinda a doçura esperança nossa, salve A vós brandamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, a nós vô vem E depois deste desterro, nos mostrai Jesus bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo